Muito boa tarde, bem-vindos à segunda sessão plenária do Encontro Ciência 2021, intitulada A Ciência, o Futuro do Emprego e a Coesão Territorial. A sessão, que conta com tradução simultânea em francês, inglês e português, será moderada por José Paulo Esperança, Vice-Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia. A sessão inclui um debate com Paulo Marques, Diretor de Tecnologia e co-fundador da FIDSAI, Manuel Carvalho da Silva, Coordenador do Laboratório Colaborativo Colabor, Olivier Crozet, Diretor Pedagógico da Ecole de Carrente Deux e Pierre Dubuc, Diretor Executivo da empresa Open Classrooms, que se junta a nós por videoconferência, e Alexis Budard, Diretor dos Programas Regionais de Desemprego da empresa Open Classrooms. Passo a palavra, então, ao Vice-Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesta ação. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Ministro, Manuel Leitor, e de dar as boas-vindas ao nosso painel que vai abordar um tema de grande relevância, inserido no tema mais genérico da nossa conferência sobre a ciência que faz o seu amanhã e transforma a economia. Hoje vamos ter uma intervenção, um conjunto de intervenções sobre a educação e sobre o impacto que a ciência pode ter nessa transformação com todos os desafios que nós temos. Temos um painel de grandes peritos, infelizmente é um painel que não tem um equilíbrio de género, na medida em que naturalmente seria uma visão também muito importante para nós, mas temos um conjunto de peritos a quem eu vou de imediato dar a palavra e eu gostaria de pedir para termos uma primeira intervenção relativamente breve, com intervenções que podem ter, ou não, suporte em termos de PowerPoint, isso pode ser variável, e iria começar por pedir, seguir a ordem que está prevista no nosso programa, como os comissários da nossa conferência definiram, e iria desde já dar a palavra ao Paulo Marques, do CTO da Fidesai, que é uma empresa que recentemente se tornou muito mediática pela valorização muito elevada que obteve e que nos vai apresentar a sua experiência. Eu vou só dar uma breve nota, so my suggestion is that we have a brief intervention, an initial intervention, and then we could debate some issues, among us, and with the public. It's okay? So, please, Paulo Marques. Eu tenho alguns slides. The slides will be projected. Muito obrigado, boa tarde. Poderam-me para falar um bocadinho sobre o papel da ciência e do... da ciência no futuro do emprego e também da coesão territorial. E eu pensei em falar um pouco sobre isto no contexto de uma tese, que acredito, eu fui durante muitos anos professor na Universidade de Coimbra, e algo que costumava dizer aos meus alunos é que muitas vezes o problema não é o conhecimento. Muitas vezes o conhecimento e os livros que usamos e o conhecimento que criamos é o mesmo que se cria nas melhores universidades do mundo. O que muitas vezes importa é o que conseguimos fazer com esse conhecimento. E nós perguntávamos muitas vezes porque é que a coisa não acontecia da mesma forma. Como é que em Portugal, muitas vezes até sendo mais pequeno, o que permitiria uma certa agilidade, nós não conseguimos criar empresas de maior valor. E para combater isso, uma das coisas que decidimos ver e testar, este foi um protocolo que assinámos hoje, foi até que ponto é que o problema não se prendia tanto com o conhecimento em si, mas sim com a forma como o transmitimos. Porquê? Se uma pessoa olhar um bocadinho para a história das empresas de elevado crescimento, se uma pessoa olhar, por exemplo, para uma Apple e olhar para o que aconteceu com o Steve Jobs e o Wozniak, quando eles criaram a Apple, eles acreditavam que iam fazer algo maior e começaram numa garagem e com muito esforço acabaram por montar a empresa que vemos hoje. Ou mesmo indo mais atrás, se olharem para como começou o voo e como começou a aviação, os irmãos Wright construíram um avião literalmente numa garagem. E quantas pessoas, quantos jovens em Portugal é que já construíram um avião numa garagem? Não são muitos. Ou então, até mesmo se olharem para a SpaceX, e eu trabalhei na Agência Especial Europeia durante algum tempo, é incrível o progresso que eles conseguiram fazer em tão pouco tempo. E há uma história engraçada da biografia do Elon Musk, em que ele conta que tentam ir à Rússia comprar um foguete velho e, na verdade, até gozaram com ele. E ele ficou tão irritado com aquilo que agarrou num livro de rocket design e achou que podia fazê-lo. E, novamente, agarrou em duas ou três pessoas e, lutando, a partir do nada, conseguiu construir algo. Na verdade, a nossa história da Fidesign é um bocadinho a mesma história. Nós, quando começámos, eu lembro-me de estarmos a 31 de dezembro de 2008 a escrever uma proposta de financiamento, que foi quando criámos a empresa. Não havia nada. Havia zero linhas de código, havia zero empregados, era um blank slate. Mas, já nessa proposta, nós escrevíamos que era uma born international company, porque nós queríamos conquistar o mercado mundial. Então, qual é a nossa tese? A nossa tese é que, muitas vezes, isto não tem a ver com o conhecimento puro e duro, isto tem a ver com exemplos e com inspiração. E, muitas vezes, na forma como nós ensinamos, na forma como todo o nosso sistema educativo está montado, por vezes, falta um bocadinho essa inspiração e esse acreditar. Sendo isto uma tese, o que nós decidimos, agora, recentemente, fazer na Fidesign é testar esta tese. Então, o que é que decidimos fazer? Decidimos fazer um projeto com a Universidade de Coimbra, que foi assinado hoje, em que nos comprometemos, ao longo dos próximos três anos, financiar a Universidade em 450 mil euros. É quase meio milhão de euros. E as premissas deste financiamento são radicalmente diferentes do que costuma acontecer. O que nós vamos fazer é, não vamos colocar qualquer restrição à forma como o dinheiro é gasto. Ou seja, não é um projeto superestruturado com milestones, com determinados intervenientes, etc. Isto é quase como um donativo. A única coisa que vamos aferir e que pedimos é que o dinheiro seja gasto usando um sistema operativo, usando um conjunto de princípios de princípios basilares, que nós acreditamos que, se forem aplicados, têm efeitos transformadores na Universidade de Coimbra, eventualmente em Coimbra como cidade. E, se forem aplicados a nível de Portugal, acreditamos também que têm um efeito transformador. Quais é que são esses princípios? Primeiro, qualquer atividade que seja realizada ou proposta, são atividades que têm de inspirar as pessoas no futuro e têm de acreditar num futuro melhor em que elas são capazes. Eu, da minha vida pessoal, posso-vos dar um exemplo. Eu, no segundo ano da Universidade, estava a ir à Boleia para a Bélgica num caminhão-tir. No terceiro ano da Universidade, estava a trabalhar no Centro de Computação Paralela de Edimburgo. Tinha o maior computador paralelo da Europa na altura. E o facto de eu, um miúdo, poder estar em Edimburgo, a mexer num supercomputador, num Cray, na altura, isso permitiu-me sonhar e permitiu-me acreditar que era possível fazer mais. De modo, qualquer atividade que nós vamos realizar em parceria, tem de ser atividades que permitam a jovens estudantes, a professores ou investigadores, projetarem-se num futuro no qual queiram estudar, sem desculpas, sem problemas, sem não é possível fazer. O segundo princípio é que qualquer atividade que tenha de ser ou que seja feita deve promover estándares elevados, excelência. Há um ditado muito conhecido que diz que nós somos a média de 5 pessoas que nos rodeiam. Se todos nós formos mais exigentes connosco, se todos nós formos mais exigentes com as pessoas que nos rodeiam, se nós promovermos esse tipo de cultura, coisas boas acontecem. Reparem, se nós queremos ser competitivos a nível mundial e fazer produtos para o mercado mundial a competir com as melhores empresas no mundo, só há um caminho. E o caminho é a excelência, é fazer um produto que bate os concorrentes no mercado. O terceiro princípio é tirar as pessoas da sua zona de conforto. Novamente, se nós olharmos para a história, as grandes revoluções científicas, assim como as grandes revoluções tecnológicas, veio de pessoas que saíram da sua zona de conforto e que fizeram um caminho menos caminhado, um caminho diferente. Eu lembro-me de ler a biografia da Madame Curie, eu estava no primeiro ano do ciclo, e é incrível que a única coisa que ela tinha era um barracão, mas ela acreditava que podia fazer aquilo num barracão. E, na verdade, fê-lo. E ganhou dois prémios Nobel à custa disso. O quarto princípio é o princípio de give back. Porquê? Muitas vezes nós fazemos atividades, mas elas morrem em si, não têm efeitos amplificadores. De modo, algo que muitas vezes falha é quando nós pensamos numa atividade, devemos pensá-la com efeitos amplificadores. Deixem-me dar-vos um exemplo. Imaginem que, e esta é uma das atividades que estamos a pensar, nós damos um prémio monetário a um professor, a um conjunto de professores, que muda radicalmente o currículo das suas cadeiras e usa novos métodos pedagógicos inovadores, que, de alguma forma, são muito mais adequados aos tempos que correm. Nós queremos fazer isto. Mas, usando o princípio de give back, isso quer dizer que não é apenas recompensar o passado daquele professor, é também como é que este professor vai ajudar os colegas a promover estes estándardes e estas alterações. E se nós fizermos sucessivamente isto, se criarmos mecanismos de realimentação positiva, de amplificação, conseguimos criar algo que é muito maior do que a soma das partes. Porquê é que devemos fazer isto e porquê é que... Na verdade, é também esta a história da Fidesai. A primeira razão é que uma das coisas que nós nos orgulhamos foi ter criado uma empresa de produto para o mercado mundial, baseada, estritamente falando, em conhecimento avançado, em machine learning. Sem vergonhas, sem problemas, tendo simplesmente ambição. E é realmente incrível ver que, em menos de 10 anos, uma pessoa passa de não ter nada para ter algo que é líder e que bate os concorrentes no mercado mundial. A segunda razão é que, se nós agirmos desta forma e tivermos este tipo de padrões e este tipo de comportamentos, nós estamos a tornar o mundo melhor. Estamos a tornar os nossos grupos melhores, as nossas universidades melhores, as nossas cidades melhores, o nosso país melhor e o mundo melhor. E isto deve ser algo que nos deve motivar a todos para continuar a lutar e continuar a progredir. O terceiro ponto é este princípio de give back. Ao que me orgulho bastante, e isto é uma imagem de Coimbra, é que nós estamos a criar valor, a partir de Coimbra, a partir de Portugal, para o mundo. E, na verdade, todo o investimento que foi feito na Fidesaio foi sempre feito a partir da casa de mãe, em Portugal. Todo o nosso centro de engenharia e todo o nosso centro de produto é feito a partir de cá. E isto cria valor na sociedade. E, na verdade, eu até acredito que, se houver realimentação do ecossistema, que já começa a haver com estes profissionais, veem que é possível e aprendem e fazem e contribuem para isto, temos novamente efeitos amplificadores a nível do país. Com isto, eu terminava dizendo, há uma citação famosa em que é atribuída a Bill Gates, embora não tenha sido Bill Gates a dizê-la, que a maior parte das pessoas sobreestima o que consegue fazer no ano e subestima o que consegue fazer em 10. E isto é muito verdade. Nós montámos isto como um programa plurianual, porque sabemos que, se financiássemos isto apenas uma vez, um ano, olhávamos para trás e não sobrava nada. Nós acreditamos que, se insistirmos, se aplicarmos estes princípios consistentemente, coisas boas acontecerão não só no Fidesai e para a Fidesai, como para a Universidade de Coimbra, para Coimbra e para o país. E pronto, era um bocadinho isto que tinha para vos contar. Obrigado. Obrigado por esta apresentação inspiradora e, sobretudo, pelo exemplo da Fidesai, que, efetivamente, pode ajudar muitas empresas a, no fundo, também a fazer esta ponte com o problema do ensino, o problema da escola e, sobretudo, o problema da formação das pessoas para o futuro. E eu iria agora dar a palavra ao Manuel Carvalho da Silva, coordenador da Colabora e que tem um longo percurso de experiência sobre o trabalho e sobre as relações de trabalho e, naturalmente, agradecer mais uma vez a apresentação. Boa tarde. Quero cumprimentar o nosso moderador e os companheiros de painel. Uma salvação especial ao seu ministro pela sua presença aqui, mas, acima de tudo, pelo seu trabalho empenhado neste ministério tão importante. e queria dizer, eu procurei identificar um conjunto de tópicos que vou rapidamente tentar transmitir, portanto, debaixo do tema que é proposto, a ciência e o futuro do emprego. O futuro do emprego implica falar do futuro do trabalho, não é? e a coesão territorial. Permitam-me dizer que o Colabora, o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, o Emprego, as Tecnologias e a Proteção Social, quando foi constituído, logo no início do surgimento dos Laboratórios Colaborativos, e os seus associados são três grandes grupos empresariais, a SONAI, a Motengil e a Delta, duas grandes instituições da economia social, a Santa Casa da Misericórdia e a CNIS, e três centros de investigação, a Universidade, o ISCTE, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e, por arrastamento, outras instituições de Coimbra, e o IDF da Faculdade de Direito. E agora também a Câmara Municipal de Lisboa. E, para entenderem o que eu aqui quero dizer, digo-vos que houve um compromisso de partida, que é o país pode e deve criar mais emprego e pode e deve qualificar mais o emprego. Aqui há uns meses, um dos espíritos internacionais que acompanha a nossa atividade, perante o quadro de atividades em que estamos, neste momento, por exemplo, temos investigação em desenvolvimento sobre trabalho remoto, sobre plataformas digitais, sobre a economia da descarbonização, em particular sobre o setor automóvel, sobre metodologias de avaliação dos impactos das tecnologias, com a preocupação de que essa avaliação seja feita sempre amontante e ajusante, porque não pode ser só ajusante, mas, simultaneamente, temos investigação, estamos a fazer trabalho sobre os lares de idosos, não apenas por causa do impacto das mortes da pandemia, mas também do ponto de vista da estrutura e da capacitação dos lares, ou sobre a criação de simuladores na área da segurança social e outras. E um perito perguntava, mas o que é que tem a ver estarem na observação do trabalho remoto e do digital ou da área da economia da descarbonização com o estudo das questões sociais. Isto leva-nos a um tópico que aqui quero deixar como fundamental, é que é mesmo necessário uma articulação profunda entre, na investigação, no estudo de propostas para políticas públicas, no desenvolvimento da atividade científica, é preciso olhar de forma articulada o trabalho, o emprego e a proteção social e agora, com a pandemia, isto tornou-se ainda mais evidente. E, posto isto, eu direi que o futuro, de que é feito o futuro? O futuro é feito muito de continuidades, de transformações e de novo, daquilo a que eu chamarei o absolutamente novo. E o esforço a ser feito pela investigação, pelas diversas áreas da ciência, debruça-se, como é evidente, no abricaminhos, mas, permitam-me deixar uma observação, as continuidades também precisam de investigação e os processos de transformação precisam muito de investigação. Portanto, o enfoque colocado só no que é novo, ou a tendência, às vezes, para se resvalar para uma ideia de que tudo vai ser novo, é perigosa, assim como o determinismo, na observação das tecnologias, também é perigoso. Portanto, todos nós sabemos em que mundo estamos, o que é hoje a digitalização, a robotização, a inteligência artificial, o que se projeta, a importância de tudo isso, mas as tecnologias não são o único fator de mudança, elas são transversais, mas não determinam, em absoluto, a direção da mudança. Há escolhas políticas, e municiar e confrontar os poderes para que as escolhas sejam bem feitas também é uma tarefa fortíssima. Há um outro aspecto também sempre a considerar, é que os países não estão em condições, em pé de igualdade, no encarar dos desafios. As suas condições são, do ponto de vista económico, mas em muitos planos, desde o cultural a outros, são diferenciadas. E, posto isto, deixo, então, a ideia, nós precisamos de cenários prospectivos o melhor sustentados possível, e a escolha dos indicadores, das variáveis com que muitas vezes trabalham, é logo um exercício difícil, porque o mainstreaming tem uma pressão concreta, e numa sociedade mediatizada, até dá jeito que se tomem certas variáveis para depois o resultado ter impacto rápido numa sociedade. Portanto, há múltiplas precauções a ter em diversas áreas da ciência, isto que eu estou a dizer não se aplica a todas, como é evidente, mas nós precisamos, então, de cenários prospectivos o melhor sustentados possível, e respostas para o presente, e o presente é contínuo, e o futuro é feito disso, desse prospectivo e da resposta ao contínuo. E, posto isto, e dando por adquirido que a pandemia colocou muito em evidência o lugar central do trabalho, e a importância de muito emprego que às vezes desvalorizamos para que haja normalidade no funcionamento da sociedade, eu deixo-vos algumas interrogações que até podem servir para a nossa troca de impressões. É, o que será o trabalho no futuro? E falar de trabalho no futuro é diferente de falar de trabalho do futuro, pelo enfoque que se coloca na coisa. Ou seja, o trabalho no futuro tem muito de continuidade, e ainda esta semana eu escrevia que a trabalhadora da empresa industrial, utilizando os instrumentos de hoje ou outros mais tecnológicos, fará parte do trabalho do futuro tanto quanto o nómada digital, ou quanto o cirurgião que utilizará a inteligência artificial, os trabalhadores agrícolas e grande parte dos atuais trabalhadores de serviços são e serão contemporâneos dos que trabalham para plataformas de transporte, de comida, de alojamento, utilizando capacidades do digital, nem por isso melhor pagos, antes pelo contrário, e os trabalhadores da indústria trabalharão com mais robôs, tudo indica que sim, todavia, em muitos casos, essa passagem, por exemplo, na indústria, não significa que todos os trabalhadores que aí vão estar vão ter exigências de mais qualificação. Muitas das exigências vão ser de especialização, e portanto é preciso cuidados na abordagem destas coisas. E perante isto, eu deixo a interrogação, o que será o trabalho no futuro? Quais os instrumentos de trabalho? Eu pertenço a uma geração que já passou por três, quatro tipos de instrumentos de trabalho diferentes, e os instrumentos de trabalho são muito importantes para se analisar o trabalho, mas não há absolutismos neles. A questão que eu colocava que as tecnologias estão aí, mas são apenas uma parte dos fatores que originam mudanças, se tiver tempo depois falarei disso, mas há hoje um conjunto de outros fatores, até do ponto de vista das dinâmicas geopolíticas e geoestratégicas, que têm tanta influência nas opções que os países tomam ou podem tomar, ou nas condições para a criação de emprego, para a qualificação de emprego, diferenciadas conforme o posicionamento dos países, e estas dinâmicas de mudança à escala global, como eu dizia, da geopolítica e da geoestratégica são enormes. Como vai moldar-se o nosso estilo de vida? Muitas vezes pergunto-me o que é que tu achas sobre profissões futuro? Uma das tendências que eu tenho é pensar como é que nós vamos viver, vamos continuar, o que é que vamos ter no nosso estilo de vida, porque isso vai determinar muito o que será o trabalho. Como vai aguentar-se o direito de trabalho e como evoluirão? Este aspecto é muito importante, está aí na ordem do dia as tensões entre trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes. Como encaramos o trabalho quanto às formas da sua organização, mas também da sua prestação? Por exemplo, na discussão de trabalho remoto há um enfoque nos efeitos do ponto de vista da organização do trabalho e uma secundarização dos outros aspectos da prestação e isso é perigosíssimo, porque uma coisa é o foco da discussão, estar no ser humano, outra coisa é estar na máquina para a resolução de um mesmo problema, pode ser um processo de reestruturação de uma empresa ou a criação de uma nova atividade. e, posto isto, eu direi que o impacto do investimento em ciência, investigação e desenvolvimento num país depende em grande medida da sua estrutura socioeconómica e, por isso, a observação que eu fiz no início, tínhamos sempre presente a interligação e articulação profunda entre trabalho, emprego e proteção social, porque, ou melhor, e num contexto deste, eu direi, então, é preciso analisar simultaneamente, quando, nas diversas áreas de investigação que mexem com isto, vermos a matriz da economia e do desenvolvimento do país, as reestruturações, readaptações, criação de novos setores, onde estão alguns alguns que já aqui referimos, sim, senhor, é preciso ver isso, é preciso que a economia não seja vista apenas como negócio, por exemplo, nos novos investimentos, estou-me a lembrar, por exemplo, do hidrogênio, pode ser sempre um negócio com renda significativa, mas é totalmente distinto para o país se o processo se desenvolver colocando nas cadeias de valor a nossa posição de forma a ficar em ganhos internos para populações e para o país no seu global, ou o processo ser concebido para produzir eletricidade, energia verde para exportação. Repito, o negócio pode ser rentável num ou noutro caso, mas é totalmente distinto, se for por uma via, se for por outra. Portanto, o nosso país necessita muito de setores económicos de elevada intensidade tecnológica com relevância para as áreas industriais, há universidades que têm feito com empresas bons trabalhos neste plano, ainda agora era feito um, implementem-se todas, acho que é preciso avançar e só por esta via se pode conquistar um reposicionamento do que imperiosamente necessitamos de alteração das nossas posições nas cadeias de valor e, portanto, temos todos a noção de que a persistência em setores de baixa intensidade tecnológica é inimigo, eu já acho que este é um dos maiores obstáculos que, por exemplo, o Ministro da Ciência e do Ensino Superior devem encontrar quando está a fazer as suas reflexões, é que as propostas precisam de condições no terreno para terem aderência e se isto não se alterar, não há. Mas atenção, porque, e já me alonguei, queria terminar, é preciso simultaneamente uma aposta num Estado social de direito democrático com uma estrutura moderna e uma administração pública capacitada. E a administração pública como campo de desenvolvimento de trabalho, de investigação, de ciência em várias sub-áreas é um campo excepcional e, portanto, com desafios para entidades diversas, mas também no seu interior. E nós sabemos quão depauperada está a administração pública e quanto importante é isso. Já agora, um dos aspectos importantes para quem quer fazer investigação bem sustentada é o problema da disponibilização de dados. Essa também é uma questão que não pode deixar de estar presente quando abordamos um destes temas. Eu vou terminar com referências muito rápidas, com alguns questionamentos incómodos e observações só sobre o que se exige na formação e na questão territorial. E os questionamentos que às vezes são incómodos, o primeiro é este. A utilização de tecnologias permite reduzir a quantidade de trabalho que os produtos incorporam. Não é verdade? Isso é bom. e eu muitas vezes interrogo-me então por que razão se apresenta essa possibilidade como um problema e até com perspectivas apocalípticas. Porquê? Segundo, por que razão não se analisa com profundidade a distância entre as potencialidades abstratas da aplicação de uma tecnologia? e eu gosto muito de discutir com engenheiros esta questão e depois os custos e as vantagens da sua efetiva aplicação porque há uma distância enorme entre a constatação de possibilidades e o que depois se vai aplicar. E isto hoje por meio implica uma análise profunda do que são os impactos sociais do que são os impactos ambientais etc. As tecnologias já fiz referência a um outro aspecto da formação só em relação à formação acho que há aí desafios grandes a nível das universidades a nível dos politécnicos de centros de formação profissional questões a colocar a nível do ensino secundário se houver espaço podemos falar sobre isso e termino mesmo com a observação também não posso deixar de falar nisto sobre o emprego na ciência não podemos estar a falar do futuro do emprego e não falar do emprego na ciência é preciso lembrar isso eu acho que o seu ministro tem feito esforço para dar sinais de que a precariedade não é caminho mas o programa de estimular o emprego científico que valoriza o trabalho conferindo alguns direitos sociais não conseguiu e não consegue se não houver outras medidas e algumas que são complementares são de outras áreas não consegue mudar o paradigma e portanto é um desafio muito complexo nós sabemos que uma significativa parte dos nossos investigadores em particulares mais jovens só fazem investigação porque a família faz o papel de suporte providência para aguentar entre outras coisas as intermitências remuneratórias e portanto sabemos que obita na investigação uma paixão pela ciência com um desânimo por vezes duro face às condições de trabalho subjacentes e a última nota é então sobre a coesão territorial deixando muito rapidamente a ideia de que a simples distribuição de empregos qualificados no território não basta para assegurar coesão territorial em primeiro lugar porque é imprescindível considerar todo o emprego emprego qualificado no meio de emprego pouco qualificado e de desvalorização do trabalho não vinga pode haver bons exemplos e às vezes há pontuais sim senhor são de pegar mas não tenhamos a ilusão que isso se torna normalidade depois porque o emprego qualificado depende do contexto em que se insere e os contextos territoriais fora da área metropolitana de Lisboa estão quase todos em dificuldades demográficas e económicas um exemplo disso são como todos sabemos as cidades médias daí a importância e também quero saudar o esforço do Ministério na valorização dos politécnicos e de universidades que são uma capilaridade positiva do ponto de vista da coesão territorial das últimas décadas mas que precisa do meu ponto de vista de revitalização e de complementariedades que obrigam a muito trabalho é neste contexto que os laboratórios colaborativos quando se vê o RAPA também podem dar algum contributo mas eu dizia mas igualmente polos qualificados de formação profissional e já agora termos em conta em relação ao emprego uma coisa uma das revoluções a fazer é a concepção de um instituto de emprego e formação profissional do futuro porque as qualificações a diversidade a necessidade da articulação como eu dizia entre o que é absolutamente novo o que está em transformação o que é continuidade com mudanças implica concepções novas sobre como lidar com o emprego são estas algumas das imensas notas que tenho para aqui e que queria partilhar convosco muito obrigado 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 pela partilha destas reflexões embora nem sempre muito otimistas relativamente aos grandes desafios que efetivamente o trabalho enfrenta no futuro e que resolve e naturalmente há também uma dimensão muito interessante que é de facto é do papel do Escolab também neste aspecto específico que é também muito inspirador nesta matéria e eu agora iria dar a palavra ao Olivier Crozet de acordo com o programa acorde-me do programa if you'll be next to speak and we have the privilege of counting on the experience of the School 42 Born to Code Olivier Crozet is the head of pedagogia at this school and this very fascinating experiment I have some indication the presentation can be in French and if somebody in the audience has difficulties there is the possibility of having a translation into português and following the speech I would expect most people to also be able to follow in French so please please go ahead and I also take the opportunity to thank the collaboration of the French who came to participate in this conference and of course France is the guest country this year and it is the first time that we have this condition in the middle of the pandemic and the difficulty to travel so once again my thanks also for that thank you I will speak in French I am very honored to be with you today I thank all the listeners and also all the members of the panel with us here I will talk about an experiment pedagogic and technologic called 42 I am Olivier Crouzet I am the director pedagogic of 42 and 42 is an school of informatics which was created in 2013 in Paris at the initiative of one of the great telecom français which was face to a problem a lack of professionals in the numérique he wanted to recruit in his team and he didn't he did not and he had in plus of that in his team he had noticed that some people who could be completely in dehors of the traditional school system could have all the qualities and the skills they cherished to be part of his team he had to create 42 for combing this manque of professionals in the numérique who was present in France in 2013 who is still present in France and who is even according to the European Commission present everywhere in Europe for a good time and so he decided to create this school with two principles forts at the base the first it is a school on the education supérieur at the 18 years but a school completely gratuite for the students he made this choice because he wanted to abstain of the background social of the candidates because we had had examples that people who had been to be of the school who could be employed after a training in the field of the numérique he decided to completely to be out of this social he also sought to be out of the part scolaire according to him and to us the team pédagogic of 42 we consider that having the BAC in France is not a révélator of the ability to be formed in the num and to be in the num we have decided that n nobody could postulate well 42 is an school where on va to create logic where on va apprendre to programmer and on va surtout y appliquer une pédagogie qui fait un petit peu la renommée de l'école qu'on appelle le peer learning cette pédagogie est particulière elle est 100% pratique elle est 100% projet et elle a absolument aucun prof et aucun cours on a les étudiants qui dès le départ vont être face à des challenges informatiques des projets informatiques qui vont devoir résoudre et pour pouvoir faire ça finalement on va absolument leur donner aucune recette aucune indication aucun contenu aucun savoir ne va être transféré de notre part vers nos étudiants comment est-ce qu'ils vont s'en sortir tout simplement en commençant évidemment par aller chercher sur internet la phrase numéro 1 c'est google et ton ami la phrase numéro 2 généralement c'est si tu ne sais pas tu demandes à ton voisin de gauche s'il ne sait pas tu demandes à ton voisin de droite on cherche à avoir des étudiants qui finalement vont expérimenter vont tâtonner vont faire du essai erreur assez proche finalement de la démarche scientifique et ces étudiants à un moment fatalement vont être bloqués et donc c'est pour ça que notre modèle s'appelle du peer learning ils vont devoir collaborer ils vont devoir discuter entre eux s'expliquer comment ils ont compris le challenge qu'on leur donne comment est-ce qu'ils pensent pouvoir le résoudre ou est-ce qu'ils sont bloqués et puis finalement au cours du débat on cherche à créer ici de l'intelligence collective et avoir des enfants des jeunes des étudiants pardon qui vont finalement ensemble arriver à trouver des solutions que personne n'avait apporté au départ que individuellement ils n'avaient pas été capable de trouver ensuite ils vont aller vérifier si l'hypothèse qu'ils ont trouvé ensemble va pouvoir les amener vers la solution et ainsi de suite ils vont recommencer ce processus jusqu'à ce que le projet soit enfin terminé une fois le projet terminé là encore tout le côté collaboration et paire à paire va pouvoir encore prendre forme avec toute la partie évaluation qui là aussi on fait des pires évaluations chaque étudiant va être évalué par cinq autres de ses camarades chaque étudiant est à tour à tour évalué par ses camarades et à tour à tour évaluateurs donc aussi dans ce rôle de devoir donner un avis sur le code de ses autres de ses autres camarades une fois que le projet est terminé soit l'évaluation va donner un échec et dans ce cas là le projet devra être recommencé soit l'évaluation donne un bon résultat le projet est validé et ça va permettre de débloquer le ou les projets suivants à l'intérieur du cursus l'ensemble du cursus est finalement une chaîne qui va même se ramifier à la fin une chaîne de projets successifs qui vont être faits au fur et à mesure que les étudiants progressent et développent leurs compétences techniques tout ça est incorporé dans une très forte gamification à l'intérieur du cursus les étudiants progressent exactement comme dans un jeu vidéo ils ont des points d'expérience il y a des quêtes il y a des badges il y a des maisons comme dans Harry Potter on a tout cet univers du jeu vidéo finalement qui est très présent dans le cursus et qui va servir à deux choses d'une part une partie de nos étudiants sont des geeks sont des fans de technologie pour certains de jeux vidéo donc c'est quelque chose qui va faire partie de leur motivation et aussi on cherche au travers de cette gamification à légitimer l'approche essai erreur et leur dire finalement que se tromper c'est normal ça fait partie du processus d'apprentissage on veut enlever toute la stigmatisation de l'échec si vous allez acheter un jeu vidéo dans un magasin vous savez forcément que le premier niveau vous allez peut-être le réussir du premier coup le deuxième niveau vous allez vous planter trois fois quatre fois il faudra le recommencer le dixième niveau il faudra développer tout un tas de stratégies pour arriver à résoudre ce niveau là et battre le monstre final qui est à la fin du à la fin du à la fin du dixième niveau et donc c'est normal pour quelqu'un qui est en train de jouer de se tromper de recommencer de refaire tous ces tous ces niveaux là et donc les projets vont être abordés exactement dans cette même de cette même de cette même façon notre modèle pédagogique a voulu initialement historiquement se calquer sur ce qui se passait en entreprise en entreprise généralement on a d'autant plus dans la partie dans le domaine du numérique on a des gens qui sont confrontés à des nouveaux problèmes parce que les technologies évoluent vraiment très vite et donc il faut pouvoir s'adapter constamment et on a reproduit à l'intérieur du cursus à l'intérieur de l'école cette situation d'être devant un nouveau problème pour lequel on n'a pas la solution et où on n'a pas un prof en entreprise qui va nous dire voilà comment il faut faire et quelle est la recette à appliquer pour pouvoir pour pouvoir résoudre le problème donc on a recréé ce système là c'est quelque chose qui va s'inspirer mais fortement d'un certain nombre de pédagogies qui sont assez connues du siècle précédent je pense à Célestin Freinet, Maria Montessori ou encore Jean Piaget qui ont je dirais tous plus ou moins réfléchir sur cette approche socio-constructiviste de l'apprentissage l'idée pour nous est voilà que le cerveau n'est pas un vase qui va être rempli de l'extérieur par un sachant mais qui va bien être une construction personnelle et que chaque individu va arriver à construire finalement sa propre connaissance, son propre savoir-faire au travers des interactions sociales qu'il va avoir avec les autres alors le résultat de tout ça c'est quoi ? c'est bien évidemment des étudiants qui vont avoir des compétences technologiques puisque les projets vont aller crescendo ils vont être de plus en plus compliqués, de plus en plus difficiles, de plus en plus longs ils vont se rapprocher de vrais projets d'entreprise c'est l'objectif ici, c'est l'emploi mais nos étudiants vont aussi développer tout un temps de compétences transversales qu'on appelle les soft skills et ces soft skills ça va être la capacité à résoudre des problèmes pour lesquels on n'a pas la solution ça va être la capacité d'auto-apprentissage le self-learning, le lifelong learning cher au processus de Bologne c'est finalement une agilité intellectuelle qui pour nous est absolument indispensable parce que dans 5 ans, dans 10 ans de quoi le numérique sera fait ? j'en sais rien donc qu'est-ce que je dois mettre comme contenu aujourd'hui dans mon cursus à 42 ? je ne le sais pas donc je prépare mes étudiants à je ne sais pas quel futur donc j'essaie de leur donner toutes les armes qui leur permettront de s'adapter à ce futur-là et même je l'espère pour certains de pouvoir être les pionniers et de faire partie des gens qui vont aller créer les nouvelles voies les nouveaux projets, les nouveaux produits les nouvelles technologies au niveau de ce futur en termes d'employabilité alors c'est peut-être un petit peu biaisé parce qu'il y a énormément de demandes sur le marché puisque l'informatique n'est pas un secteur de niche mais au contraire quelque chose qui aujourd'hui est présent dans tous les secteurs de l'économie y compris l'agriculture, y compris la médecine, etc. et tous ces secteurs-là ont besoin d'assurer leur transformation numérique et donc il y a énormément de besoins donc il y a une facilité en termes d'emploi soyons clairs il n'y a vraiment aucune difficulté pour trouver un emploi on a même de la difficulté à conserver les étudiants pour compléter le cursus de 42 on a dû aménager une façon je dirais flexible de fin de cursus pour les étudiants justement parce que l'appel du marché est vraiment très très fort et peut-être je voulais juste rajouter un point sur l'aspect cohésion peut-être surtout social qui me semblait intéressante au travers de notre processus de sélection qui est un petit peu long et qui cherche à détecter les talents pour le numérique finalement on ne va pas du tout se baser sur les résultats scolaires précédents on va essayer de ne pas du tout se baser non plus sur la situation sociale des gens et ça va finalement nous permettre d'avoir une population qui est vraiment très hétérogène parfois on nous a qualifié d'école de la seconde chance mais en fait non on a autant de personnes qui n'ont pas le bac que de personnes qui ont déjà un diplôme dans le supérieur et ça permet vraiment une très forte mixité au sein de notre population on cherche à accentuer et avoir une meilleure mixité en ce qui concerne la parité homme-femme aujourd'hui on en est encore un petit peu loin parce qu'il reste toujours difficile d'attirer les femmes au niveau du numérique et de façon plus générale je pense sur les métiers scientifiques mais on progresse on essaie d'avancer et en tout cas après maintenant huit ans d'existence je peux vous confirmer que cette mixité en tout cas au moins sociale dans une population est quelque chose qui est vraiment un atout fort au niveau d'une population et au niveau de l'éducation et des compétences qu'on veut donner à nos étudiants 42 aujourd'hui est présent dans 25 pays et 36 campus on a ouvert un campus à Lisbonne il y a un petit peu moins d'un an et je pense que j'ai à peu près fini ma présentation merci 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 pour présenter un expériment qui s'envoie à nouveau des défis et à nouveau pour le travail de l'avenir dans un très nouveau de manière aussi donc nous avons Pierre Diuvut o CEO que vai nos contar sobre isso e depois vamos ter um vídeo depois Obrigado Temos com a vídeo do Pierre de Burek Podemos começar com a vídeo Oi, meu nome é Pierre de Burek o co-founder e CEO de Open Classrooms Eu estou muito feliz e honrado de ter sido convidado para este national meeting com a ciência e tecnologia em Portugal Eu quero agradecer a portuguesa organizada e a francesa para me dar a oportunidade de abordar o tema de como a tecnologia pode ser usado para fortalecer e territorial cohesion Portugal e a França mantém active exchanges e forte co-operação O mercado e o mercado o mercado e o mercado o mercado e o mercado também representa a plataforma para o português e o mercado e o mercado open classroom now has students in more than 100 different countries across the world we're a mission-driven company a B Corp certified company and our mission is to make education accessible especially we became a fully online college with degree awarding powers so we train on 50 different degree programs leading to jobs in high demand so we want to train you to get a job to increase your employability the end goal is for young people in school dropouts to find a job for job seekers to get back on the job market or for employees and working adults to get a promotion to get a mobility in their company or outside of the company we believe that education is a basic human right all people should be able to access an education that leads to the advancement of their careers and their earning power this mission informs absolutely everything we do as a company for the last few years inclusive access to employment and territorial cohesion have been two of our main development axis ambitious partnerships with the national employment agency several large French regions ministries companies of all size more than 1500 employers the development of our partnership is an effective training model to increase employability and integration in the labor markets we Europeans stand at the turning point now facing three overlapping challenges one in environmental another social and the last is technological the COVID crisis has significantly upended the situation as those challenges have amplified but has also increased people's awareness of how science and technology can address them together training also has a fundamental part to play to come out of the economic and social crisis this crisis has also caused former cultural barriers to weaken in the professional and training worlds remote work and training have become realities and actual solutions whether public or private all stakeholders are now reflecting on how to include them in the model to make the most of their advantages geographical and temporal flexibility adaptability of the format etc or this is a key period as 1 billion people need to be rescaled by 2030 throughout the world someone who enters the labor market today will have about 10 different careers 10 different jobs new jobs have a life cycle of about 5 to 7 years we already need to adapt and develop short education and training programs for today's jobs the training system must become more flexible in order to train for today's new jobs but also to identify tomorrow's ones already open classrooms has developed an innovative competency-based pedagogy to measure the impact of our actions we have implemented KPIs based on the integration to the labor market our objective is to place more than 10,000 people in the job market by the end of this year by the end of 2025 we want to reach 1 million people placed in the workforce we have set an external independent impact committee that assesses how well we're aligned to our mission how well we reach our mission social goals thank you so much for having me it's been a pleasure to share those thoughts with you goodbye bonsoir à tous merci beaucoup aux autorités portugaises et aussi à l'ambassade de France pour l'invitation à cette rencontre de la science et de la technologie au Portugal je vais compléter assez brièvement le propos introductif de notre CEO Pierre Dubuc avec quelques idées Pierre Dubuc présentait Open Classrooms comme une entreprise à mission et la mission d'Open Classrooms c'est rendre l'éducation accessible à tous et vous avez entendu le nombre de personnes que l'on souhaite insérer dans l'emploi en 2021 et puis à terme en 2025 c'est un défi absolument majeur c'est un défi qui croise aussi les interventions précédentes et donc par rapport à l'accès à l'éducation à la formation professionnelle je voulais développer ce que peut apporter la formation en ligne à ce droit à la formation et le rendre accessible à tous le premier volet qu'on peut évoquer c'est vraiment l'accessibilité pédagogique alors là il y a une forte parenté avec ce qu'indiquait Olivier Crouzet Open Classrooms à développer une pédagogie par projet une pédagogie qui permet finalement un accès au plus grand nombre à la formation professionnelle et notamment à ce qu'on appelle les métiers en tension donc les métiers du numérique les métiers de la data et puis aussi les compétences support les ressources humaines le commerce le management la gestion de projet la pédagogie qui sont autant de métiers qui sont en tension sur le marché de l'emploi dans le monde en Europe au Portugal comme en France et donc la pédagogie par projet ça permet vraiment de rendre l'accès à la formation le plus le plus égalitaire possible puisque on n'est pas obligé d'avoir des diplômes en entrant en formation il va falloir réaliser des projets au fur et à mesure pour accéder à un certain nombre de compétences l'accessibilité pédagogique aussi chez Open Classrooms elle est basée sur un système de mentorat donc on est une communauté de plusieurs milliers de mentors et chaque apprenant chez Open Classrooms est accompagné par un mentor qui est un expert professionnel du domaine dans lequel on forme et finalement ce mentor va avoir pur but d'accompagner l'apprentissage de chacun de nos stagiaires à titre individuel donc finalement le numérique et la formation en ligne permet aussi une certaine forme d'individualisation une certaine forme de face à face pédagogique l'accessibilité pédagogique également c'est la possibilité de donner à des personnes quel que soit leur territoire quel que soit leur parcours d'accéder à des niveaux de diplôme supérieur donc en France le baccalauréat reste une étape importante mais pour acquérir un niveau bac plus 2 bac plus 3 bac plus 5 master il n'est pas forcément nécessaire d'avoir ces prérequis académiques pour s'engager dans un parcours de formation professionnelle et accéder à une certification en ligne accessibilité pédagogique accessibilité géographique également et le thème de la table ronde est construit autour de la cohésion territoriale et la formation en ligne finalement permet de donner accès à des cursus de formation quel que soit l'endroit d'un territoire à partir du moment où on dispose bien sûr d'une connexion internet suffisante donc en partenariat avec les autorités nationales en France mais aussi les conseils régionaux on a pu développer des programmes de formation en ligne qui vont donner accès à des formations de qualité à n'importe quel endroit du territoire que ce soit des quartiers politiques de la ville que ce soit des zones rurales pourtant parfois éloignées des centres urbains des grandes écoles ou des universités l'accessibilité c'est aussi l'accessibilité temporelle où le système qui a été mis en place par Open Classroom c'est un système assez original puisque ça permet réellement de se former tout au long de la vie on va avoir des publics très jeunes on va parfois aussi avoir des publics plus âgés qui viennent chercher des formations pour se reconvertir il n'y a pas de barrière à l'entrée par rapport à ces questions d'âge c'est un process qui permet de se reconvertir et l'accessibilité temporelle c'est aussi le fait que la formation en ligne ça permet finalement d'entrer dans un parcours de formation à n'importe quel moment de l'année alors que dans les systèmes traditionnels il faut parfois attendre la rentrée là on peut entrer dans un parcours de formation à n'importe quel moment de l'année et puis enfin l'accessibilité c'est aussi le financement de la formation et on a réussi à élaborer des partenariats avec la puissance publique et aussi avec les entreprises à travers différents systèmes un système qui est celui de l'apprentissage qui se développe de plus en plus en France alors qu'en France l'apprentissage était moins développé qu'ailleurs en Europe on peut penser à l'Allemagne par exemple aujourd'hui c'est de plus en plus développé et donc grâce à l'apprentissage les employeurs de la puissance publique vont pouvoir financer des parcours de formation en alternance et également grâce aux partenariats qu'on développe avec les régions avec Pôle emploi au niveau national on arrive à financer des programmes de formation et à rendre cette formation accessible à des publics demandeurs d'emploi à des publics plus fragiles et enfin la dernière idée à vous soumettre à partager par rapport à la formation en ligne c'est vraiment la diversité d'accès à la formation pour tout type de public les personnes qui pensaient que la formation n'était pas forcément faite pour elles les personnes qui pouvaient être moins engagées dans un système d'éducation traditionnel les femmes comme l'indiquait Olivier qui sont parfois sous-représentées dans les domaines numériques peuvent accéder à la formation grâce à ce type de système et par rapport à cette pédagogie pour conclure quand on parle cohésion territoriale je pense souvent à la phrase d'un autor portugais qui est Miguel Torga l'universel c'est le local moins les murs et donc la formation en ligne ce type de pédagogie ça permet vraiment de casser des silos de casser des silos entre des publics parfois éloignés de la formation et puis un accès à la formation de qualité Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup C'est une expérience très intéressante et je voudrais peut-être de poser une question en général sur ce sujet de cohésion territoriale qui est une des questions fondamentales et que j'ai été parcialement abordé mais je pense que c'est peut-être de nous approfondir un peu ce aspecte de facto les défis du emprego du futur vont agravar ou vont permettre de résoudre les problèmes de cohésion territorial la expérience du Covid et de la pandémie enseignons-nous que il y a des choses qui peuvent être faites à distance et une des des questions que je voudrais de preguntar la expérience de la Escola 42 é sobre a necessidade ou non de proximidade física entre os alunos quando eles trabalham em grupo é importante estarem perto de uns dos outros e relativamente aos mentores também se esse problema também se coloca portanto podemos ter um mentor à distância penso que sim relativamente aos alunos ou pelo contrário a proximidade física é importante é um aspecto que penso que é importante porque em algumas comunidades não existe experiência e conhecimento local e de facto este modelo poderá vir a aproximá-lo e naturalmente julgo que é uma questão que poderia talvez ser pertinente para todos os membros do painel e relativamente a esta capacidade de enfrentar o problema das desigualdades e das limitações digamos das regiões mais desfavocidas e com menos população e com menos competências técnicas como é que isso pode ser enfrentado eu penso que eu posso efetivamente pode-être já responder par rapport à 42 e cet aspecto coesion social on a aujourd'hui besoin d'avoir des personnes qui sont physiquement sur place pour pouvoir travailler au moins sur la première phase du cursus on a un tronc commun et on demande à nos étudiants d'être présents physiquement au même endroit ça a été compliqué avec après avoir effectué au moins le parcours minimum obligatoire à l'école seront en situation déjà de savoir collaborer aujourd'hui ce n'est pas le cas et donc nos étudiants ont besoin de faire cet apprentissage là et on pense qu'il ne peut pas être fait pour l'instant directement à distance et même l'apprentissage travail à distance c'est aussi un apprentissage qui de mon point de vue a bien très vite montré ses limites pendant le Covid malgré toutes les tentatives de chacun des professeurs dans le primaire comme au lycée qui ont eu beaucoup de mal à faire venir leurs étudiants et à les faire travailler de cette façon là à distance donc je pense qu'il y a au moins cette phase d'un besoin d'apprentissage en proximité et je pense que de mon point de vue ce n'est pas lié au numérique c'est quelque chose qui devrait faire partie finalement de la formation de tous les citoyens et qui devrait être pris beaucoup plus au début dès l'école primaire on devrait avoir cet aspect collaboratif qui est beaucoup plus important dans la formation des gens de mon point de vue et on l'a vu avec le Covid premier confinement il y a un peu plus d'un an on avait des étudiants qui étaient déjà assez expérimentés qui étaient plus matures qui ont su très facilement s'adapter à cette situation et continuer leur cursus presque comme si de rien n'était alors qu'à côté toute la partie support technologique avait été mise en place très rapidement de notre côté pour pouvoir assurer la continuité du cursus mais on avait une moitié d'étudiants qui n'étaient pas encore prêts pour ça qui manquaient de maturité qui étaient peut-être plus jeunes aussi en moyenne d'âge et qui n'avaient pas été prêts pour ça et on pense qu'il faut donc passer par cette phase d'apprentissage mais il ne faut pas s'en débarrasser non plus en deuxième partie du cursus on va favoriser le travail à distance on va favoriser ces interactions sociales et cette collaboration d'un campus à un autre par exemple on va essayer de faire des soutenances on est en train de commencer à organiser des soutenances entre différents campus aujourd'hui pour tout un tas de raisons mais y compris le fait que dans le métier dans les métiers du numérique nos étudiants seront de toute façon aujourd'hui confrontés à cette situation de devoir collaborer et travailler à distance avec des gens qu'ils n'ont pas forcément en phase 2 donc on a besoin de les confronter mais dans l'immédiat quand ils entrent généralement sur le cursus ils ne sont pas du tout encore prêts pour ça pour compléter la réponse par rapport au mentorat à la formation en ligne nous ce qui va être très important dans le modèle pédagogique qu'on a construit c'est vraiment ce lien individuel entre l'apprenant et un mentor c'est vraiment une forme de compagnonnage donc finalement chaque apprenant peut s'appuyer pour progresser dans sa formation sur un mentor qui est un expert du domaine et ça c'est une forme de relation pédagogique qui est assez précieuse parce que quand on pose formation en ligne on peut penser classe virtuelle on peut penser être seul devant une plateforme mais au contraire il y a des compétences qui vont s'acquérir par le partage par le partage au sein d'une communauté par le partage avec son mentor donc ça c'est une dimension qui est assez importante le deuxième volet c'est sûr que la pandémie du Covid a fait tomber beaucoup de barrières nous avons contribué en France à une initiative qu'on a développée aussi à l'international de continuité pédagogique pour permettre en fait à des écoles à des organismes de formation d'accéder aux ressources en ligne d'open classrooms on a eu plus de 2000 demandes et finalement des écoles traditionnelles des systèmes traditionnels qui avaient peu développé l'accès à des ressources pédagogiques ont pu bénéficier en accès libre de ces ressources ont pu également se former puisque former en ligne c'est des apprentissages qui sont différents de l'apprentissage en présentiel c'est une autre manière de collaborer c'est une autre manière d'enseigner c'est une autre manière d'évaluer les compétences donc on est ressorti assez grandi de ce partage d'expériences et ça a donné naissance aussi à de l'hybridation en matière de formation où parfois on peut venir aujourd'hui augmenter l'offre de formation d'un système éducatif d'écoles plus traditionnelles pour venir compléter les cours pour venir apporter des ressources pédagogiques qui sont parfois nouvelles puisque on en parle beaucoup pendant cette table ronde on parle des emplois du futur mais aussi des emplois d'aujourd'hui des compétences qui sont nécessaires et c'est un vrai coût d'investir dans une ressource pédagogique de qualité qui permet de se former aux compétences d'aujourd'hui donc c'est vraiment ces deux témoignages à la fois la capacité qu'on peut avoir aujourd'hui à individualiser la possibilité d'hybrider de la formation et aussi la possibilité d'accéder à des territoires je pense particulièrement pour la France des régions d'outre-mer dans lesquelles par exemple la formation n'est parfois pas disponible parce que la filière pédagogique n'y est pas développée Obrigado Eu juro que esta questão seria bastante interessante também da vossa experiência e no caso da Fidesign se digamos as competências têm encontrado as competências com que se defronta porque a Fidesign de alguma forma já faz uma oferta quase do emprego do futuro e também se este modelo poderia resolver enfim seria interessante vermos se têm dificuldades a encontrar as competências de profissionais qualificados Eu acho que os efeitos globalmente vão ser um pouco residuais ou seja eu não estou assim tão otimista que o facto das pessoas estarem um bocadinho mais a trabalhar remotamente vai contribuir de forma significativa para a coesão territorial por vários motivos o primeiro motivo é que em geral as pessoas são um bocadinho animais de hábitos de modo se uma pessoa está habituada a um centro urbano que tem um conjunto de amigos e a sua vida de alguma forma implantada embora numa primeira fase até sonhe em poder ir para outro local e viver e viver no campo entre aspas o que nós temos visto é que até tem havido um conjunto de pessoas que efetivamente se desloca e passado algum tempo está desejosa de voltar ao seu digamos assim centro mais comum uma coisa é certa o tipo de trabalho o tipo de escritórios e a forma como as pessoas trabalham vai-se modificar nós temos visto que hoje em dia as pessoas não à partida não querem voltar a estar cinco dias por semana num escritório em que vão todos os dias ao escritório e encontram todas essas pessoas ou seja é um modelo mais híbrido que vai ocorrer mas esta questão do contacto pessoal e o facto de haver um conjunto de amigos e colegas que se encontram periodicamente vai continuar a acontecer nestes locais um outro aspecto interessante é que todos os produtos que hoje em dia são em geral desenvolvidos são um trabalho colaborativo é um trabalho de equipa e nenhuma única pessoa consegue criar o produto como um todo e isto implica que se uma pessoa vê a dinâmica de formação das equipas estas equipas passam por vários estágios têm um estágio de forming storming storming norming até chegarem ao estado de performing quando chegam e normalmente o que acontece é que os estágios iniciais se não existe um contacto mais presencial são muito mais difíceis de conseguir então o que é que tipicamente nós vemos nós vemos equipas que estão num estágio performing em que as pessoas já se conhecem bastante bem todos eles sabem quais são os papéis deles dentro das equipas não tem qualquer tipo de problema de estar remotamente ou presencialmente porque as ferramentas ajudam nesse processo novas equipas que se estão a formar ou novos elementos que são introduzidos nas equipas tem muito mais dificuldade em conseguir isso daí eu ser um bocadinho mais cético ao facto de um mecanismo de trabalho mais distribuído vai contribuir em Portugal para uma coesão territorial maior eu acho que tal não vai acontecer eu já fiz algumas referências que têm a ver com o tema mas o que é que o que é que se observa o que é que eu tenho conseguido observar diretamente e por trabalhos de equipas que estão comigo por contactos com empresas desde logo portanto esta utilização desde logo há que considerar uma questão básica nós estamos ainda estamos e vamos estar e não sabemos por quanto tempo numa situação de exceção não estamos numa situação de normalidade e as medidas de exceção não podem ser tomadas como a base do novo do novo normal sob pena de cometermos erros crassos e posto isto por exemplo logo a seguir logo no primeiro confinamento eu conheci até duas grandes empresas onde se manifestaram reações diametralmente opostas em relação às posições entre trabalhadores permanentes e trabalhadores em teletrabalho já agora clarifique-se também uma coisa são tecnologias outra coisa são utilização de instrumentos de trabalho e há que não confundir há que não confundir as situações mas o que é que nós observamos eu julgo que por exemplo na sociedade portuguesa e não só começa a haver um consenso grande de que as precariedades laborais são um cancro na sociedade e a pandemia mostrou isso o primeiro ministro o nosso primeiro ministro tem feito essa referência espero que que haja evolução na análise das coisas mas há que encarar o problema e agora nas discussões mais imediatas sobre a utilização de trabalho remoto e portanto desde logo do teletrabalho também observa-se observa-se que os dualismos que surgiram para justificar as precariedades laborais o que é que aconteceu ao longo de anos foram-se descobrindo de formas que não tenho tempo agora de estar aqui a analisar novas formas novos enquadramentos e novas categorias de trabalhadores em função do desrespeito daquilo que era a legislação instituída e que normalizava o funcionamento da sociedade e criaram-se estatutos novos nestes planos como eu dizia de categorias de enquadramentos etc e não se foi à origem do problema e foram-se gerando dualismos que colocam então nas universidades também é visível e na investigação imenso pessoas que fazem as mesmas tarefas e que são retribuídos em condições diametralmente opostas mas esse é apenas um dos aspectos do dualismo o que é que se vê porque já me estou a desviar na questão do trabalho remoto teletrabalho sinais perigosos de desenvolvimento destes dualismos ou seja do acentuar destes dualismos eu conheço um grande grupo empresarial não vou dizer aqui o nome mas é um dos maiores no norte do país e mais exportador que nesta fase vive uma tensão significativa entre os trabalhadores permanentes que são quase todos a maior parte qualificados e os que estão em trabalho remoto os que estão em teletrabalho e a tendência é para desvalorizar os que estão em teletrabalho não é o oposto portanto deixo apenas esta referência porque isto dava para ligarmos outras coisas depois ao nível das formações há em múltiplos problemas mas há aqui um outro aspecto já referido as quebras nas culturas organizacionais das empresas provocadas pela ausência física dos trabalhadores em alguns grupos empresariais já estão a gerar dores de cabeça grandes e na administração pública tem receio sobre algumas das coisas que estão a acontecer depois em relação ao território pelo menos dizemos mais alguma coisa sobre o território e sobre a formação o território eu acho que é preciso reforço da urbanidade e da economia em todos os territórios a começar pelos urbanos o futuro do trabalho a sua qualificação e a sua valorização vai no fim de contas para bem e para o mal a par do que acontecer à qualificação do país portanto não tem que se ligar a qualificação das pessoas à qualificação do país há evoluções e há um problema muito objetivo que nós temos que encarar nós temos ao longo de um período já bastante longo 100 mil imigrantes por ano e portanto isto é um palparamento do país muito muito grande e essa essa saída e a não existência de políticas de imigração estruturadas políticas públicas nacionais estruturadas para a imigração porque não há geram condições para o acentuar de problemas grandes de desqualificação permitam-me só dizer que este fenómeno eu não sei como é que está neste momento a situação do Alto Minho mas há relativamente pouco tempo estou-me a lembrar um ano e meio talvez nós tínhamos no Alto Minho um incremento significativo de atividades industriais aliás há ali um espaço importante de discussão de reflexão até pelas potencialidades que tem a articulação entre o Alto Minho e a Galiza e estávamos a ter um incremento de atividade industrial de atividades diversas mas não estávamos a conseguir estancar a imigração e portanto isso leva-nos a outras discussões complexas porque para podermos fazer formação qualitativa temos de ter tudo isto em conta eu julgo que eu disse o fundamental eu costumo dizer pode ser vício de percurso de vida mas nós todos nos preocupamos com radicalismos na sociedade com o avanço de concepções xenófobas racistas fascistas até e eu muitas vezes digo metade dos problemas resolviam-se se houvesse uma maior valorização do trabalho e do emprego e continuo a pensar que é por aí e portanto nós também temos que proteger a sociedade não é indiferente para a sociedade o sistema de proteção social que concebemos e vamos ter de trabalhar muito nesse plano Obrigado eu julgo que estamos a chegar ao fim do nosso tempo e portanto queria agradecer ao painel por estas pistas muito importantes em termos de um tema que é de facto muito importante que é a evolução do trabalho e a contribuição também para a resolução das desigualdades e especificamente para a coesão territorial que é de facto um grande desafio e naturalmente há um grande esforço que tem que ser feito nessa matéria e o reforço da formação e das competências geral pode contribuir muito para isso Obrigado a todos nós já temos connosco a Sra. Ministra e vamos passar para a fase seguinte Obrigado e as coisas Vamos agora iniciar o encerramento desta segunda sessão do Ciência 2021 com uma mensagem em vídeo da Ministra da Coesão Territorial Ana Brunhosa Boa tarde começa por cumprimentar a Sra. Ministra Ana Menos Bovinho Ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social Sra. Presidente da Fundação Paciência e Tecnologia Helena Pereira e permitam-me também um cumprimento a todos os oradores Paulo Marcos Manuel Carvalho da Silva e Olivia Croset Primeira palavra é de lamento por não estar aí convosco hoje mas também de agradecimento pelo convite que me foi feito pelo Sr. Ministro da Ciência e Ensino Superior Manuel Heitor a quem dou os parabéns por esta iniciativa sempre refrescante sempre atual e hoje mais do que nunca vale a pena refletir sobre a ciência o futuro do emprego e a coesão territorial e devo também dizer que são precisamente estes ministérios o Ministério do Trabalho Solidariedade e Segurança Social o Ministério da Ciência entre outros os grandes parceiros da coesão territorial porque sem ciência sem pessoas qualificadas nós não podemos investir nestes territórios ou melhorar a qualidade das atividades económicas que estes territórios têm e portanto não conseguimos fixar pessoas atrair pessoas não conseguimos criar riqueza e nos tempos de incerteza que hoje vivemos atrevo mesmo a dizer que é talvez o período de maiores incertezas sem precedentes que esta pandemia lançou e que suspendeu o nosso modo de vida há algumas certezas que vamos ganhando e uma delas é quanto ao papel fundamental que a ciência desempenha em todas as áreas mas na criação de emprego na formação de pessoas que é tão vital no nosso país uma vez que temos uma parte importante dos nossos adultos sem formação e até uma parte dos nossos jovens adultos a necessitar também de formação e portanto num momento em que precisamos tanto de formação de criação de emprego qualificado para criar riqueza e para através disso desenvolvermos econômica e socialmente as nossas regiões e o nosso país e num momento em que é tão importante que sejamos inovadores em todas as instituições em que trabalhamos e em que se exige a tudo o que fazemos e a tudo o que produzimos exige-se inovação resumindo coesão e ciência territorial são absolutamente dois lados da mesma moeda e se tivesse que acrescentar mais um lado era talento trabalho qualificado só assim se compreende e estes tempos também foram especialmente aliciantes e só assim é que se compreende que em menos de um ano quando confrontados com uma pandemia a ciência tenha sabido dar várias respostas a vários desafios desde a testagem à proteção e sobretudo nas questões da vacinação desafios fundamentais não só para retomar a vida em circunstâncias que não são as normais mas para a própria sobrevivência da espécie humana portanto não temos hoje dúvidas o cidadão comum hoje não tem dúvidas quanto à importância da ciência e da evolução do conhecimento no nosso cotidiano tal como ninguém hoje duvida que são poderosos os instrumentos para aproximar as oportunidades entre as diferentes regiões e dessa forma limitar e atenuar as assimetrias existentes no mundo atual numa sociedade que é de conhecimento numa sociedade que se quer cada vez mais baseada na ciência há muito que o trabalho e o emprego deixou de ser entendido apenas como um meio de subsistência hoje uma atividade profissional tem que ser gratificante tem que ser bem remunerada e tem que ser digna e portanto o sucesso profissional depende antes de mais como há bocadinho já referi de qualificações avançadas capazes de garantir o acesso a oportunidades em posições diferenciadas sim para conseguir um bom emprego é vital que as pessoas que os indivíduos desenvolvem as suas capacidades e aptidões mas obviamente é também necessário que a própria sociedade evolua no sentido de reconhecer essas qualificações no sentido de criar condições dignas no sentido de criar condições de estabilidade no desenvolvimento das carreiras pelos profissionais qualificados há uma óbvia e estreita relação entre a oferta de emprego qualificado e a coesão territorial a massificação da atividade profissional em determinadas faixas do nosso território tornou-se incomportável sobre diferentes aspectos a qualidade de vida fora do ambiente laboral está seriamente comprometida e há um custo social demasiado elevado a integrar os mais que saturados agregados dos grandes centros urbanos se pretendemos atenuar o efeito da concentração populacional temos de democratizar as oportunidades de emprego desde logo garantindo a disponibilidade das condições que captem o interesse dos candidatos muitas das vezes em Portugal ouvimos demasiadas vezes as empresas a dizer que não encontram trabalho que não encontram pessoas mas também demasiadas vezes as pessoas que são qualificadas nos transmitem a precariedade das condições de trabalho e remunerações demasiado baixas para as qualificações que detêm nos últimos anos temos também assistido a uma significativa diversificação das atividades profissionais em regiões que outrora eram consideradas como regiões pouco atrativas e demograficamente fragilizadas a instalação de núcleos de base científica e tecnológica em diversos setores são disso exemplo como também o papel fundamental no desenvolvimento desses territórios sobretudo dos territórios do interior são casos como o cluster digital do Fundão o polo de inovação em ciências biomédicas na Covilhã e em Castelo Branco o centro de novas culturas atividades agrícolas e produtos naturais em Elpas ou a inovação tecnológica na agricultura transição energética e valorização do património cultural em Évora e Porto Alegre apenas para citar alguns e tenho a certeza de que muitos dos que me estão a ouvir desconhecem estas realidades tanto convido-vos a conhecê-las bem estas atividades e estes clastas promovem novos patamares de conhecimento científico relações de simbiose entre a investigação a cocriação do conhecimento a transferência do conhecimento a inovação o que eleva a dinâmica de colaboração entre a academia as empresas e a comunidade continuamos determinados a implementar estratégias de dinamização que permitam a expansão desta realidade a todo o território nacional sobretudo aos nossos territórios do interior consolidando o impacto do centro já existente e garantindo condições para a criação de outros é precisamente através da geração de conhecimento da transferência desse conhecimento de tecnologia ou da cocriação de conhecimento e da incorporação desse conhecimento e dessa tecnologia gerando inovação em diferentes atividades que reside a chave para a criação de emprego qualificado capaz de reter e de atrair jovens altamente capacitados qualificados e que segundo todas as evidências representa um dos principais eixos para o desenvolvimento económico e social das nossas regiões dos nossos países é amplamente reconhecido em Portugal que nós perdão é amplamente reconhecido que Portugal tem sabido promover um crescimento muito interessante e progressivo da sua realidade científica de acordo com os dados mais recentes da Fundação para a Ciência e Tecnologia existem em Portugal 309 unidades de investigação e desenvolvimento com classificação de bom muito bom ou excelente são indicadores muito meritórios e de facto promotores de mais e melhor emprego tal como assinalamos a existência de 40 laboratórios associados e 35 laboratórios colaborativos em Portugal estando estes últimos os laboratórios colaborativos muito vocacionados para a interação com o tecido empresarial em áreas estratégicas como a saúde a energia a transformação digital o agroalimentar muitas outras áreas sete destes laboratórios colaborativos têm a sua sede no interior do nosso país e outros dois têm polos no interior são como se vê laboratórios que se estenderam pelo país em vez de ficarem confinados aos principais núcleos urbanos estas unidades de investigação têm níveis de excelência competitivos em diferentes contextos territoriais globalizando e disseminando a atividade científica e permitindo a implementação de novos núcleos de afirmação e de desenvolvimento baseados sustentados em conhecimento em ciência em tecnologia são também essenciais para captar recursos humanos altamente qualificados em áreas como a transição digital ecológica ciências agrárias e alimentares sistemas digitais ciências da vida e da saúde ciências exatas e da engenharia ciências naturais e do ambiente ou ciências sociais artes e humanidades também muito importantes daí a forte aposta que fazemos nestes laboratórios colaborativos que a nível nacional tem um financiamento de 58 milhões de euros e agregam 576 pessoas só em territórios do interior o financiamento é de 13 milhões de euros mantendo 143 pessoas e desejamos que estes números aumentem e continuem a aumentar no próximo quadro comunitário os apoios que não se ficam por aqui os sistemas de incentivos ou seja os apoios às empresas no que respeita às atividades de investigação e desenvolvimento em colaboração entre a academia e as empresas já aprovaram quase 2.500 projetos no âmbito de Portugal 2020 correspondentes a um investimento de mais de 2.000 milhões de euros com um fundo superior a 1.200 milhões de euros isto é muito importante porque tradicionalmente as empresas via academia no passado tinham dificuldade em colaborar e fazer cocriação no atual quadro comunitário estes números só nos podem deixar muito satisfeitos e querer que no próximo quadro comunitário estes números continuem a aumentar pois continuaremos a dedicar a esta área uma prioridade elevada só no interior destes projetos de ID em copromoção estamos a falar de 200 projetos com investimento de 77 milhões de euros e um fundo de mais de 50 milhões de euros e portanto estamos a falar aqui de algo que no passado não tínhamos que era projetos de ID no interior e muito menos projetos de ID entre a academia e as empresas da mesma forma e no que toca a uma formação próxima do mercado a uma formação que muitas das vezes motiva jovens que não têm apetência para determinados cursos nós criámos os cursos técnicos superiores profissionais e temos no âmbito do atual quadro comunitário uma grande aposta nas respectivas infraestruturas educativas e nos respectivos cursos até ao momento temos aprovadas 182 candidaturas correspondentes a um investimento de praticamente 160 milhões de euros e um apoio de quase 130 milhões de euros no atual quadro comunitário estes investimentos garantiram a formação de 24.400 pessoas só no interior temos 44 candidaturas aprovadas com investimento de quase 35 milhões de euros e um apoio de mais de 28 milhões de euros responsáveis pela formação de 5.400 pessoas estes números peço desculpa por estar a falar deles mas eles refletem a importância que o país mas sobretudo neste caso os politécnicos têm tido numa formação de jovens de jovens adultos ou na formação ao longo da vida mas em grande proximidade com as empresas são investimentos que se criam que se destinam a criar novas centralidades de conhecimento que conduzem a novos patamares de desenvolvimento científico e por esta via a novos patamares de desenvolvimento económico e social impulsionando dinâmicas com efeitos estruturantes nas regiões em que estão implementados funcionando como verdadeiros núcleos de dinamização e de valorização dos territórios das pessoas e das atividades e este caros amigos é a certeza que temos apesar das inúmeras dúvidas quanto ao presente e ao futuro a ciência é a força motriz de um país e das suas regiões através dela dinamizaremos e dinamizamos a atividade económica aumentamos a capacidade produtiva e os níveis de produtividade de industrialização e de internacionalização da nossa economia contribuindo para captar e fixar pessoas a ciência é por isso achado para tornar Portugal um país efetivamente mais coésimo muito obrigada Chamo a Ministra do Trabalho Segurança Social e Solidariedade Ana Menos Godinho Muito boa tarde a todos antes de mais com muita pena não ter assistido a este dia e às reflexões que aqui foram sendo produzidas mas confesso que no meio da loucura em que vivemos todos nos últimos tempos e os últimos tempos já começam a ser grandes tempos a minha vida modificou-se e não consegui estar aqui a assistir com muita pena mas começaria exatamente por aqui pela forma como a nossa vida mudou no último ano e como nos baralhou a todos e como de repente nos abanou a todos também como sociedade e nos obrigou a ver também o nosso cotidiano de uma forma diferente do ponto de vista cada vez mais do posicionamento de como nos queremos posicionar como sociedade para mim é evidente um dos exemplos de uma enorme capacidade de construção da relação nomeadamente aqui num caso concreto entre o Ministério de Trabalho e o Ensino Superior foi a forma como num momento dramático em que era preciso muito rapidamente implementar um sistema preventivo de realização de testes junto dos trabalhadores dos lares e do setor social de repente era preciso montar um programa rápido regular que permitisse detectar situações de uma forma preventiva e não havia testes suficientes no mercado para o fazer e de repente o Ensino Superior colocou-se completamente ao serviço da comunidade reinventou também aqui a sua forma de lidar com o setor neste caso com o setor social e passou a ser o nosso grande parceiro que permitiu lançarmos um programa de testagem um programa massivo de testagem preventiva nos trabalhadores dos lares que neste momento já faz mais de um ano em que foi possível realizar ao longo deste ano cerca de 500 mil testes a trabalhadores nos lares o que na prática terá permitido evitar cerca de 950 surtos em situações em que foi detectado preventivamente casos positivos isto mostra de facto uma reinvenção também total na nossa forma como trabalhamos e articulamos entre nós mas também como de repente a ciência se virou completamente de uma forma muito pragmática para servir a comunidade e conseguir neste caso em concreto ajudar a prevenir surtos em lares de uma forma tão significativa e tão massiva mas isto mostra como também nos soubemos reinventar de uma forma muito rápida muito descomplicada colocando-nos claramente aqui ao serviço de objetivos comuns e implementando no terreno depois de uma forma completamente em tempo recorde lembro-me que este programa conseguimos implementá-lo em certa altura num mês desde a capacitação dos centros para fazerem os testes à sua acreditação também pelo estudo de Ricardo de Jorge portanto tudo a reinventarmos muito rapidamente quando tínhamos uma missão comum e com o objetivo de uma grande urgência e uma grande pressão mas também e ficou evidente durante este ano como também de repente esta aceleração e esta mudança mudou também completamente aquela perspectiva do que imaginávamos que seria o futuro do trabalho daqui a alguns anos e que mostrou que afinal este futuro do trabalho está muito presente e ameaça de facto estar cada vez mais nas nossas vidas de uma forma completamente diria imprevista em termos de tempo de repente o teletrabalho que era uma realidade que poucos usavam com pouco significado em Portugal de repente transformou-se massivamente numa forma de trabalho regular como uma forma aliás de prevenção da propagação da pandemia mas também com a readaptação também de modelos de trabalho da utilização massiva de tecnologia para conseguir para que as pessoas conseguissem estar em teletrabalho e a mudar também de repente toda a forma da nossa organização até dentro das organizações basta pensar por exemplo a própria conciliação da vida pessoal e familiar e profissional se transformou e se revolucionou com a própria alteração dos métodos de trabalho e dos horários de trabalho mas isto mostra também que esta aceleração nos obriga também a acelerarmos aquela que deve ser a nossa agenda também de preparar este futuro do trabalho que se transformou no nosso presente nós procuramos ao longo deste último ano de intensidade eu já me esqueço que é um ano penso que já são vários séculos que passaram por cima de mim no último ano mas claramente também aqui procuramos que a pandemia não desanestesiasse do ponto de vista das respostas estruturais que nós temos que fazer e procuramos trabalhar os dois níveis durante este ano por um lado as respostas de emergência respostas claramente para suster os efeitos imediatos da pandemia seja a nível do apoio à manutenção dos pós-trabalho procurando aqui atravessar uma fase difícil de um túnel procurando ter aqui uma perspectiva de uma travessia conjunta de um túnel esperando que coletivamente passemos este momento tão de incerteza que para as próprias empresas é um momento de indefinição e portanto é preciso encontrar aqui mecanismos alternativos para assumirmos o risco conjunto coletivo para manter postos de trabalho portanto grande preocupação manter postos de trabalho por outro lado também responder às situações que ficaram evidentemente mais desprodugidas em função da pandemia mas que também nos tem que levar a agir e prevenir para que isto não volte a ficar tão em risco basta pensar por exemplo que a maior parte das novas situações de pessoas que ficaram desempregadas são situações ou de jovens ou de situações de contratos temporais ou a termos no fundo muito associadas à precariedade mas portanto mostra bem como nós temos que desta pandemia também retirar aquelas que devem ser as consequências do ponto de vista social das nossas prioridades portanto grande preocupação desde logo a resposta da emergência à pandemia preocupação simultânea estrutural foi a par da necessidade de colocar no terreno estas várias dimensões de medidas de apoio só para termos um parênteses um em cada quatro pessoas em Portugal estiveram abrangidas por medidas excepcionais de apoio seja de apoio a emprego seja das medidas extraordinárias o que mostra bem o que foi este exercício e o que tem sido esta dimensão de exigência do Estado Social para responder a um momento em que o mercado falha e portanto em que é o Estado Social aqui a substituir-se na resposta nas várias dimensões mas ao mesmo tempo procurámos colocar na agenda contrariando a permanência muitas vezes do consumo imediato das respostas de emergência procurámos colocar na agenda a discussão sobre o livro verde do futuro do trabalho precisamente para durante a pandemia estarmos a obrigar-nos a todos como sociedade a identificarmos exatamente aquilo que nós queremos do futuro do trabalho para que não seja o futuro do trabalho a tomar conta de nós pelo contrário sejamos nós a liderar esta agenda e identificar as nossas prioridades de intervenção e desde logo nós lançámos o livro verde do futuro do trabalho há cerca de um mês para a consulta pública a consulta pública terminou na passada semana com muitos contributos aliás tenho que agradecer todos os contributos que nos fizerem chegar que mostra que é um tema que de facto toca-nos a todos e estamos todos também cada vez mais com esta vontade de agir sobre ele mas desde logo neste trabalho que procurámos levar a cabo durante este último ano procurámos identificar quais são as nossas grandes áreas de intervenção e aquilo que nós devemos fazer para fazer do futuro do trabalho aquilo que nós como sociedade identificamos como crítico e desde logo dividiria aqui em duas grandes áreas aquilo que identificámos como prioritário desde logo foi uma agenda para o trabalho digno ou seja o futuro do trabalho tem que ser também aproveitarmos esta oportunidade para construirmos uma agenda do trabalho digno nas várias dimensões seja na dimensão dos sistemas de proteção social que ficou evidente durante esta pandemia e não foi um caso em Portugal foi transversal a quantidade de situações atípicas e que estão fora do sistema completamente desprotegidas e que vivem em mundos paralelos e a essa altura temos dois mundos do trabalho mundo do trabalho que está abrangido por sistemas de proteção coletiva por regras etc e depois temos um outro mundo paralelo que inclui uma maioria de situações desde situações de contratos de informalidade ou de trabalho não declarado ou de situações precárias que ficam a descoberto do próprio sistema quando acontecem situações deste estilo e que depois também mostram que são as pessoas que ficam em situação de maior vulnerabilidade também do ponto de vista sanitário e do ponto de vista nomeadamente de alojamento e de habitação que tem depois todas as consequências associadas e portanto desde logo aproveitar este momento esta oportunidade para colocar na agenda a agenda do trabalho digno para que sejamos nós também a identificar as áreas críticas daquilo que tem que ser mudado porque este também penso que é uma evidência desta pandemia há muitas situações que têm que ser mudadas há transformações que é preciso fazer e este é o momento para assumirmos também isto nas nossas mãos portanto dimensão agenda de trabalho digno nas suas várias dimensões desde a questão dos sistemas de proteção social inclusivos que garantam que são para todos e não são só para algum tipo de mercado mais regulado ou mais tradicional portanto devendo aqui também abranger as novas formas de trabalho e formas ditas atípicas de trabalho que muitas vezes escapam ao sistema por outro lado uma agenda de combate à precariedade como uma forma de garantirmos que promovemos relações de trabalho sustentáveis para o próprio equilíbrio das relações de trabalho e garantir que o próprio mercado de trabalho é um mercado de trabalho que acolhe os jovens e consegue dar aqui uma perspectiva de futuro e depois também nas várias dimensões da organização do tempo de trabalho na conciliação da vida pessoal familiar e profissional e também nas questões da segurança e isso no trabalho segunda grande dimensão e isto sempre olhando para o futuro do trabalho com este horizonte com este cenário de horizonte apontado aliás em vários estudos nomeadamente ao CDE em que diz que daqui a poucos anos 20 a 30% dos trabalhos que hoje temos ficarão completamente obsoletos ou que 50 a 70% das profissões que hoje temos serão alvo de alterações profundas e significativas que nós próprios com as competências que hoje temos não conseguimos responder mas ao mesmo tempo depois também com a perspectiva de que muitos muitos pós-trabalho poderão desaparecer fala-se em 85 milhões de pós-trabalho que poderão desaparecer associados a profissões mais tradicionais mas ao mesmo tempo também 97 milhões de pós-trabalho apresentados surgirão em torno das novas áreas emergentes nomeadamente na área digital e na área ambiental e o que é crítico para isto diria neste momento que vivemos é uma aposta massiva nas qualificações esta tem que ser a nossa prioridade total foi aliás por isso que colocámos todo o nosso empenho e dedicação em torno da Cimeira Social do Porto e em torno do Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais porque porque assumimos claramente que no momento que vivemos neste momento também de incerteza na Europa é crítico colocar no centro da recuperação e no centro da dupla transição digital e ambiental exatamente aquelas que devem ser as nossas prioridades do ponto de vista da dimensão social seja em termos de emprego e aí aqui com o objetivo por um lado com o trabalho digno e valorizado seja na dimensão das qualificações basta dizer que no Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais nós assumimos todos e quando digo assumimos todos é assumiu toda a Europa os parceiros sociais a sociedade civil os Estados Membros e as instituições europeias assumimos que até 2030 temos 60% da nossa força de trabalho dos nossos trabalhadores 60% dos trabalhadores por ano a terem ações de formação reconversão upskilling o que mostra bem o que nós temos que pedalar para conseguir chegar a este objetivo que está bastante distante da nossa realidade que hoje temos mas que é crítico exatamente para termos esta capacidade de responder a estes grandes desafios de transformação do mundo de trabalho destas novas competências que é preciso garantirmos terminaria só dizendo que a nossa preocupação em colocar também no centro da agenda da presidência portuguesa a dimensão social foi sempre também com esta preocupação de assumir que na base desta recuperação está essencialmente a dimensão social naturalmente com as consequências que isto tem de assumir que está um bocadinho na espinha dorsal da recuperação significa assumir também a canalização de investimento e de instrumentos financeiros para que esta qualificação massiva de trabalhadores aconteça e que faça a diferença também o fizemos aliás no âmbito do plano de recuperação e residência penso que já poderão ter falado sobre as áreas que estão previstas no PRR quanto a esta dimensão mas assumir aqui a parte das qualificações como crítica no PRR como alavanca que possa aqui fazer diferença em termos de por um lado de valorização das pessoas de valorização do trabalho e de competitividade das próprias organizações eu diria que claramente as qualificações no momento que vivemos são o game changer que pode mudar aqui a forma como nós olhamos para o mundo do trabalho nas várias dimensões desde logo porque um trabalhador que tem estas qualificações é desde logo um trabalhador que se transforma em indispensável e é um trabalhador muito mais valorizado e as qualificações são aqui o instrumento determinante por um lado para garantir igualdade de oportunidades se queremos de facto combater ciclos geracionais de pobreza é através das qualificações que o poderemos fazer é também determinante para combater ciclos de combater a pobreza nomeadamente este é outro dos objetivos que inscrevemos na Cimeira Social do Porto como um dos grandes objetivos da Europa combater e reduzir a pobreza reduzir 20 milhões de pessoas a situação de risco de pobreza ou exclusão e concretamente também nas crianças para garantir que garantimos aqui uma perspectiva de futuro também para as crianças e por outro lado também como fator crítico para ganhar competitividade e inovação a pandemia terminando mesmo evidenciou muitas das fragilidades que temos e muitas das vulnerabilidades que temos não só do ponto de vista da organização da sociedade mas também em termos do mercado de trabalho e este é o momento para também assumirmos estas prioridades e tomarmos conta deste futuro do trabalho naquilo que deve ser a nossa agenda como sociedade que ganhou uma legitimidade acrescida completamente diferente em função do momento que vivemos penso que hoje entre nós ninguém aceitará que se perpetuem situações por exemplo de precariedade ou de trabalho temporário durante décadas nos nossos jovens quer dizer não há jovem nenhum que se consiga autonomizar consiga dizer ter o seu projeto de vida se nós não conseguirmos de facto assumir esta necessidade temos um mercado de trabalho cada vez mais que valoriza realmente integra os jovens e lhes dá uma perspectiva também de futuro portanto acho que como sociedade passámos a ter também uma legitimidade acrescida para colocar esta agenda de trabalho digno e as qualificações na base da recuperação e desta dupla transição digital e ambiental que vivemos os tempos são de imensa aceleração para todos nós eu aliás vou falando assim acelerada porque confesso que já tenho que consumir o tempo nas várias dimensões da intervenção de que todos temos que fazer face no momento que vivemos são tempos de transformação são tempos de uma enorme mudança para também garantirmos que este momento é um momento de viragem do ponto de vista da afirmação de um mercado de trabalho mais justo e mais inclusive nas suas variadas dimensões e mais uma vez a ciência aqui é o nosso parceiro determinante para que isso aconteça tivemos um exemplo de um projeto extraordinário que aconteceu durante a pandemia em plena pandemia que foi lançado em conjunto com o Ministério de Trabalho com o Ministério da Ciência e também com a Economia em que o que fizemos foi construir um compromisso a três e quando eu digo a três neste caso era entre quem dava a formação as qualificações entre o trabalhador e neste caso empresas tecnológicas um compromisso tripartido em que à partida cada uma das partes assumia uma parte o ensino superior e o Ministério de Trabalho assumiam a capacitação dos trabalhadores com as competências necessárias que as empresas tecnológicas identificaram e em troca as empresas tecnológicas assumiram um compromisso de contratação destes jovens que tiveram esta formação exatamente logo com com a garantia de um contrato de trabalho estável e logo com uma entrada no mercado de trabalho muito acima do salário mínimo nacional é isto que nós precisamos cada vez mais é esta capacidade de compromisso tripartido entre todos para garantir que estas qualificações são também determinantes para este compromisso social que garanta cada vez mais este mercado de trabalho mais justo e mais inclusivo que naturalmente tem como todos vimos o efeito direto de promover uma sociedade mais inclusiva mais justa e mais coesa num momento em que onde quer que sejamos podemos estar a trabalhar para o mundo e essa é a grande oportunidade que Portugal tem neste momento que é a partir daqui podemos estar a trabalhar para o mundo todo com a melhor qualidade de vida que possamos ter e este é um fator decisivo também aqui na atração de talento e portanto conto também com todos vós para esta capacidade de atrairmos talento para Portugal de fixarmos e retermos talento para Portugal acima de tudo baseado numa agenda de trabalho digno e inclusivo muito obrigada a todos Agradeço à Ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social damos assim por encerrada esta sessão e chamamos a maior atenção para a continuação dos trabalhos do encontro Ciência 2021 amanhã pelas nove horas agradecemos a vossa presença e participação no Ciência 2021 até amanhã até amanhã e amanhã e amanhã